Bom dia, bom dia, bom dia, filhos da luz que levam Jesus. Sejam bem-vindos à nossa oração da manhã profética, mais um dia na presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é o motivo da nossa felicidade, da nossa alegria. Oh, minha amada guerreira, guerreiro meu amado, chega, traz o teu coração e diz, Senhor, como eu preciso de ti. Senhor, como é crucial, é vital a certeza de que a cada instante da minha vida eu te tenho. De que ao começar esse novo dia, Senhor, é tu que vem me levantar, é tu que me ergue. Senhor, às vezes posso até estar sem condições de levantar, mas tu vem, Senhor, me puxa, me toma pela mão e me faz vencedor e vencedora. É neste dia, toma posse que este é um dia da promessa de Deus na tua vida. Glória a Deus. Hoje, o Senhor pede para eu te entregar essa palavra profética poderosíssima. Dê pequenos passos. Alcance grandes felicidades. Felicidades, dos pequenos passos, felicidades, exatamente, várias, na família, no teu coração, no ambiente profissional, naquilo que você sonha em fazer. O Senhor traz felicidade para cada área da tua vida. Se você dá passos e olha, o Senhor coloca muito forte isso. Não precisa você colocar, sabe, estipular aquela coisa bem distante e aí acaba frustrando. Não. São passos pequenos, mas que pequenos passos geram grandes mudanças. Amém? Toma posse e recebe porque o Senhor vem falar na palavra, que palavra linda, que palavra forte. São Lucas 6. Então já vai deixando o teu likezinho, carinhoso. Clica aí nesse link, manda para todos os teus contatos no WhatsApp. Se inscreve aqui no canal, para você não perder nada. E assim a gente leva Jesus. Ele nos vê. Quando a gente honra Ele, Ele vem nos honrar. E traga essa profecia. Deixe nos comentários a tua profecia sobre você. Eu serei a pessoa mais feliz desse mundo. Lembre-se, pela palavra tudo se fez. A palavra é poderosa em Deus. E quando você profetiza sobre você, você está dando legalidade no céu. Confiando o que o Senhor vem fazer. Então o que é que você está declarando? Eu serei a pessoa mais feliz desse mundo. Como é que Deus não vai ouvir? É Ele ouvindo agora. É Ele vendo agora a tua confiança. Então, pega a sua Bíblia, porque chegou a hora de tomarmos posse dessa palavra forte demais. Você vai abrir aí no livro de São Lucas. É o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 3, dos versículos de 36 a 38. Põe a mão no seu coração, põe. Vamos clamar o Santo Espírito de Deus. Vem, Santo Espírito, com a tua luz e nos ilumina, dando discernimento, entendimento da palavra. Assim, colocar em prática. Nos fortalece, Senhor, para colocar em prática. Agradar o teu coração e seremos felizes, Senhor. É isso que nós queremos. Ser felizes agradando o teu coração. Fala, Deus. Que tua serva escuta. Teu servo. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos carnais e espirituais. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos ouvir. Se concentra agora. O que Jesus quer falar ao teu coração. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai, pois vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada em vosso colo. Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Eis a palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. E hoje eu começo fazendo uma pergunta, uma pergunta no mínimo diferente. Você já viu um trem de carga? Você sabia que cada vagão desses trens transporta mais de 30 toneladas? E se eu te disser que esses trens puxam até 100 vagões? Aninha, que história é essa de trem, Aninha? Tem a ver com a palavra de Deus e com a profecia que o Senhor vem colocar hoje aqui na minha vida? Se faça essa pergunta mesmo. Estou falando do trem. Não para dizer que ele suporta muito peso. Eu estou falando do trem para te dizer que ele só puxa isso tudo porque desliza nos trilhos. Se a gente coloca um trem na areia, ele não sai do lugar. Aí eu pergunto, a vida está pesada? Você realmente acha que o problema é o peso? Não é não. O problema é a superfície por onde a gente anda. O problema está na vida que a gente leva. O problema está na rotina. Isso, rotina, dia a dia. Pensa comigo. O Joãozinho acorda tarde, não se alimenta direito, não faz nenhum tipo de exercício. Trabalha, mas detesta o trabalho. Vive cheio de preguiça. E só quer saber de sofá e videogame. Ah, e não vê seus pais há tempos. Deus? Só as hashtags na internet. Deus na frente. Já o Pedrinho, ele acorda cedo, mesmo que doa. Ele faz exercícios, mesmo com sono. Ele se alimenta corretamente, mesmo não tendo ótimas condições financeiras. Ele trabalha e dá o seu melhor todo santo dia. Quando chega em casa, liga para os seus pais, manda uma mensagem, dá uma atenção na correria da dinâmica do seu dia. E vai com eles, com seus pais, para a missa todo domingo. E à noite, o Pedrinho ora. Qual dos dois carrega mais peso? Responde aí nos comentários com todo o teu coração. Porque Deus trabalha na verdade. E só é a verdade que liberta. Quem é que trabalha mais? Qual é o maior peso? Essa é a pergunta. Os dois carregam a mesma responsabilidade. Mas apenas um deles assume. Uau! Olha o que foi que o Senhor acabou de me instruir para te dizer. Os dois carregam a mesma responsabilidade. Mas apenas um deles assume. O que muda é a rotina. O que muda é a decisão de realizar. Amados, são os pequenos passos que mudam a nossa vida. Quer uma dica valiosa? Valiosíssima. Comece colocando no papel. Faça uma lista de cada mudança que você precisa fazer na tua rotina. Vai executando cada uma sem pressa, com calma, pedindo ao Senhor a graça. Vai executando sem desistir. E o principal, nunca, jamais, em hipótese alguma, se afaste de Deus. Ele, Deus, a palavra é que é, lembra o trilho lá do início? É que faz com que o trem ande, carregue peso sobre peso e nunca pare. É a palavra de Deus. É a presença do Senhor na tua vida e na minha vida. E aí a gente dá conta. Faça essa oração agora. Peça ao Senhor nesse momento. Amado Deus, eu tomo posse de uma vida nova. Te peço, meu amado Jesus, que coloque em mim um dom de perseverança. Eu te peço que me ajude a organizar. Senhor, ajude a organizar. A organizar a minha vida, a minha rotina. Senhor, quantas pessoas, Deus coloca agora nesse momento de oração, quantas pessoas são capacitadas. Quantas pessoas têm dons maravilhosos. Têm um grande coração. Mas a vida não tem andado por falta da desorganização. Peça agora, suplique, Senhor. Me dá a graça de organizar os meus dias, a minha vida. As prioridades de não ficar sendo enganada pelo encardido na distração de uma mensagem nova que chega sempre piscando no meu celular, no WhatsApp, na rede social. Não. Quando eu estiver aqui, Senhor, é contigo. Quando eu estiver estudando, é estudando. Quando eu estiver olhando meu filho, é olhando meu filho 100% focada naquilo. Não é sobre a quantidade de tempo, Senhor. Eu entendo. Mas é o foco que se dá aquele tempo de qualidade. Senhor, me ajuda. Porque eu sei que a partir do momento que eu tomo posse dessa organização, Senhor, e me decido a me organizar, a minha vida será transformada. Dessa forma serei mais fiel à minha vida. O maior presente que tu me deste, Senhor, a minha vida, e a minha vida dará frutos e te agradará. Em teu santo nome, Senhor, eu agradeço por esse momento glorioso na tua presença. Toma de conta de mim, Senhor, e de tudo que eu vou viver neste dia. Põe a tua mão poderosa também sobre os meus. Me livra de todos os males, também a minha família. Rezo também, Senhor, pelos perseguidores, aqueles que me perseguem, aqueles que têm inveja. Eu peço, Senhor, dar-lhes a graça de encontrar o teu coração e serem felizes, assim como eu te busco, Deus. Eu te peço e já te agradeço em teu santo nome. Amém. Nós estivemos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Minha amada e meu amado, deixe o seu likezinho, vamos levar Jesus a todos, compartilha, ergue. Não tem nada mais lindo, mais forte que erguer a vida de alguém. Ergue agora essa pessoa enviando esse link e dando a ela a sua oportunidade de estar aqui também. Se inscreve no canal, aperta no sino e todas as notificações para você receber todo esse conteúdo gratuitamente no teu celular. E eu te convido a estar com a gente ao vivo no nosso amado grupo de oração Exército de Deus, às 13h às 19h, de segunda a sexta-feira. Jesus faz maravilhas. Ele está te esperando para tocar o teu coração e a tua família também. Vem. E um convite especial. Se torne membro aqui do canal, se você deseja e pode nos ajudar neste apostolado de evangelizar, levando Jesus e a sua palavra até os confins da terra, transformando vidas e famílias a favor do reino de Deus. Tenha certeza, Deus é quem retribui você cem vezes mais. Por você evangelizar e ouvir e corresponder ao chamado dele. Que Deus te abençoe. Santo dia. A paz, minha amada e meu amado. Amém. 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 Amém.